O jogador de futebol Cristiano Ronaldo enfrenta a possibilidade de ser condenado a 99 chicotadas no Irã sob acusações de adutério, depois que advogados iranianos entraram com uma queixa contra o atleta. O motivo foi um abraço que o português deu na pintura Fetemi Hamami. No Irã, abraçou a mulher solteira, considerado um ato de adutério. De acordo com informações divulgadas pela mídia iraniana, a justiça do país poderia impor a pena de 99 chicotadas a Cristiano Ronaldo na próxima vez que ele visitasse o Irã. No entanto, essa pena poderia ser perdoada por um juiz se o jogador demonstrasse arrependimento. O craque mantém um relacionamento com Georgina Rodrigues desde 2016. Segundo o portal de notícias, o atleta do Al-Naz viajou para Teherã com sua equipe em setembro para participar da Liga dos Campeões Asiática. Durante sua estadia, Cristiano Ronaldo deu uma camisa autografada, abraçou e beijou Fetemi na bochecha. Na ocasião, a pintura que tem 85% do corpo paralisado presenteou o jogador com duas obras e sua autoria, ambas feitas com os pés. E aí, você sabia dessa informação ou não?